Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim com um vídeo um pouquinho diferente, né? Que esse acho que vai ser o primeiro vídeo no meu canal, que vai ser de produtinhos acabados, né? Aí, como acumulou um pouquinho, né? Então, eu vim gravar, resolvi gravar pra vocês agora e compartilhar com vocês, né? Então, vem comigo! Bom, meninas, esses são os produtinhos acabados e agora vou falar um por um, né? De cada produto que eu achei, né? Vou começar com esse produtinho aqui, que ele é da Nuskin, da marca Nuskin. Não sei se... como que fala? Como não é muito divulgado, assim, televisão, em televisão, assim, né? Então, não sei se muita gente conhece, né? Mas é uma marca que parece que tá crescendo bastante, né? Sai em revista, essas coisas, assim, né? Aí é da marca Nuskin e o que eu posso falar é que, nossa, eu amo, sou apaixonada pelos produtos dessa marca. E esse aqui eu tava usando junto com uma maquininha, né? Que é uma maquininha de corpo e vem um gel branco e um gel azul, né? Aí, no caso, o gel azul eu ainda tenho, né? Só que esse branco aqui acabou, né? Que ele dá pra... como posso falar? Ele dá pra ser usado somente, assim, esse gel mesmo, né? Não sei se é um gel, um creme que fala, né? E ele também, ele ajuda... você pode usar como um hidratante normal, né? Sem usar maquininha, um hidratante normal. E ele também ajuda a reduzir... ao mesmo tempo que ele é hidratante, ele ajuda a reduzir as medidas, né? Bom, eu, como você tá usando com uma maquininha, assim, eu senti o efeito, realmente. Até meu marido falou, né? Que ele viu o efeito, viu o efeito nas minhas pernas. E realmente a marca é boa, né? Só que esse eu não usei só como um hidratante, assim, né? E como eu não tava usando com muita frequência, assim, então eu não... assim, quanto a perder medidas, assim, a queimar gorduras, assim, só com esse produtinho aqui, eu não... eu não vi, assim, né? Talvez se eu usasse todo dia, talvez eu ia perceber, né? Mas eu tava usando com a maquininha e com a maquininha, realmente, eu vi o efeito, né? Foi nota 10, né? Essa marca aqui, Tano Skin, né? Gostei, nota 10 pra essa... é... pra esse produtinho aqui. Próximo produtinho é essa água termal da Avene, que eu também sou apaixonada por essa água termal, ainda mais nesse verão aqui do Japão, né? E ela é prática, né? Porque ele é espleizinho e é pequenininho, ó, cabe na palma da mão. E fora que dá pra levar na bolsa, assim, né? Dá pra levar em vários lugares, assim, né? É bem prática, né? Pequenininha. E realmente, ela refresca, geladinha, refresca e ainda ajuda a hidratar a pele, né? Esse aqui, que achei super prática, da marca Avene, gostei também. Aí o próximo é esse protetor solar da Nivea, fator 30. Ele dá pra ser usado no corpo e no rosto também, né? Eu também gostei desse produtinho aqui, né? Porque ele realmente protege a pele, deixa assim, molhadinho, mas não deixa oleoso, né? Gostei desse produtinho aqui. É prático, né? Pra ser pump rapidinho, né? É só apertar aqui e sai produto. Bem prático, né? Bem rápido também, né? Porque é pump, né? Então, eu gostei desse produtinho aqui também. Nota 10 também. Aí o próximo é esse shampoo e esse tratamento, seria da marca Devur. Não sei como que se pronuncia, né? Esse produtinho aqui. Assim, eu gostei desse produtinho aqui, né? Que eu vi que ele deixou meu cabelo com mais brilho, deixou macio meus cabelos. Só que no começo eu não tava gostando muito do cheiro desse shampoo aqui, né? Não achava muito gostoso o cheiro assim, né? Não tava me agradando muito, né? Mas aí com o tempo, não sei se eu acabei me acostumando, o que que era, mas eu comecei a gostar do cheiro, né? Até que no fim eu comecei a gostar do cheiro desse shampoo, né? Eu gostei, né? Bom, o resultado foi positivo nos meus cabelos, né? Só o cheiro que no começo eu não gostei muito, mas depois, talvez por me acostumar, aí eu comecei até a gostar desse cheiro, né? Mas quanto à qualidade, eu gostei desse shampoo aqui, né? Que ele não tem silicone, né? Só que essas coisinhas assim mais detalhadas eu já não entendo muito, né? Mas falando fácil, seria isso, né? Que ele trouxe pontos positivos, né? Pros meus cabelos, né? Que deixou com mais brilho, deixou mais soltinho, macio, né? Nos cabelos, né? Então eu gostei, né? Aí o próximo é esse desodorante da 8x4, que eu também gosto muito dessa marca Realmente, né? Ela age mesmo e tem um cheirinho de... Aqui tá marcada de sabonete, né? Realmente eu gostei desse produto aqui, o cheirinho também é muito bom Eu gostei Aí agora eu tô usando um de... Que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas De mercado e farmácia, né? Que parece um lip balm, né? Aí eu tô usando esse aí, né? Esse aí também tá bom Por enquanto tá sendo bom, né? Tô gostando, né? Só que não pode apertar muito Porque se apertar muito, aquele lá Começa a quebrar um pouquinho, né? Mas eu tô gostando, né? Esse aqui eu também gostei Aí o próximo é esse aqui Que é uma espuma pra lavar o rosto, né? E eu gostei também desse... Dessa espuma, assim Porque eu achei que ele lava bem Deixa a pele sequinha Só que é prática também por ser pump Só que... Eu achei, assim, que a espuma dela não é muito, assim, consistente, né? É bem levinho, né? Acho que pro verão é bom, né? Esse aqui, né? Mas eu gosto de espuma mais, assim Antes é cremosa, mas consistente, assim, né? Mas esse pro verão eu achei que foi bom, né? Eu gostei desse aqui, assim O cheiro não me agrada muito, assim Mas o produtinho, assim, em si Bom, ele lava bem, né? Só que a espuma dela não é muito consistente, né? Assim, não achei que não é muito consistente, né? Mas é bom, né? Derrete rápido na espuma, mas... Foi bom, assim, né? Tipo, porque lava bem Deixa a pele sequinha, né? Então... Nota... Não sei se daria nota 10 Por causa que, assim... A qualidade, ela em si, é boa, né? Só que eu não gostei muito É do cheiro dela, né? Mas... Mas... Bom... Quanto a limpeza, assim Foi ok, né? Aí o próximo produtinho São esses ovinhos Da Tony Moly Esse seria a máscara Esse também é máscara E esse aqui era esfoliante, né? Só que eu comprei Dois conjuntos Seria Da linha Tony Moly, né? Esse é da primeira geração Essa já é da segunda, né? Bom... O esfoliante Achei que tem aquelas... Como que fala? É... Não é pedrinha É... É aquele... É... As bolinhas, assim De esfoliar o rosto mesmo, né? Bom... Tem gente que não gostou Mas... Assim, como ela tem a pele sensível Então achei que esse produto Foi... Certinho Pra... Pra fazer esfoliação Pro meu rosto, né? Porque... Limpava, assim, a pele E tudo, assim, né? Ficava um pouco vermelhinho Mas... Eu achei que esse Tá no ponto certo, né? Porque como eu tenho a pele sensível, né? Então se for mais... É... A pedrinha fosse... Se ela fosse grande, assim, né? Aí eu acho que Não seria muito bom Pra minha pele, né? Já que eu tenho a pele Bem sensível Que qualquer coisinha Já deixa vermelha, assim, né? Então achei que esse foi bom, né? Foi no ponto certo, né? Aí esse aqui é a máscara E esse aqui também é a máscara Esse já é da segunda geração, né? Bom, a máscara também gostei E ela tem um cheirinho gostoso, assim Esses três aqui, né? O primer também, né? Tem um cheiro, assim... Que lembra laranja Fruta cítrica, né? A máscara também Achei que Deu um bom resultado, assim, né? Ela repuxa bem a pele Do rosto Mas eu gostei, né? Desses... Desse... Desse trio aqui, né? Eu gostei Nota 10 Pra... Pra esses sovinhos aqui Do Tony Molly Aí o último produto É esse aqui Que é da... Adote Free Que ele tem... Várias funções Se eu não me engano É 5 e 1, né? Serve como... Hidratante Primer Entre outras coisas Que eu não tô lembrada agora No momento, né? Mas é um produtinho Bem prático, né? Que você lavou o rosto É só usar esse aqui Que já tá tudo ok, né? Aí... Bom O que eu achei desse produto, né? Eu gostei desse produto E ele é... Tá marcado o que que é? É colágeno, né? Eu gostei Tem pedacinho de colágenos dentro, né? Eu gostei desse produtinho aqui, né? Só que Na parte do rosto, assim Eu senti aquela... Na parte, assim Próximo da boca Assim Na parte da bochecha Na parte de baixo Na parte da bochecha Só que a parte de baixo, né? Eu senti que ela fica um pouco seca, né? Só que eu não sei se fica seca Por causa É... Porque como a gente escova dente Depois quando vai comer Limpa a boca com guardanapo Então nisso Acaba retirando o produto também, né? Eu não sei se é isso Mas eu senti que ela Deixa um pouquinho seca aqui Próximo a boca Na parte de baixo, assim, né? Mas eu gostei Porque ela é prática, né? Porque é tudo em um só, né? Lavou o rosto É só passar esse aqui Que já tá pronta, né? Só que aí por cima Você tem que passar Protetor solar, né? Mas Esse aqui Eu gostei também Desse produtinho Mas eu não sei se Recompraria de novo, né? Que eu também gosto de De testar coisas novas, assim, né? Que tem no mercado Que eu sou doida dos produtos, né? Bom, meninas Foram esses Os produtinhos acabados, né? Me desculpem Se eu não consegui explicar direito Alguma coisa, né? Mas qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Aqui abaixo E foram esses, né? Os produtinhos Que eu gostei Que eu testei E gostei, né? Então Por isso Espero que tenham gostado do vídeo E desejo um bom fim de semana A todas vocês E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau